Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixar a bola Procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho Eu confesso que demorou Eu, eu Sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na lá Meu Deus, falei que eu consegui colocar gasolina nessa moto Mas naquelas né O poço que tem aqui é ruim pra caralho de gasolina Meu Deus do céu Agora dá pra brincar Olha a travastagem Chama Pra nós no final Vamos dar um grauzinho aqui Um grauzinho de leve Geralmente a XP, quem conhece, tem uma maneira de parar a roda né Essa aqui ainda tô sucoável Ah, vem mais não Pode machar a água Mano, pra que dá pra viver, mano Ah, 150 subindo Opa, 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 garcinha Onde ela não fazer barulho é isso né Esse carro fica Eu acho que a buzina dessa moto de golfe, viado Porque eu quero a buzina devagarzinho, não vai dar pra reparar É que tá muito cheio aqui, mano É que tá muito cheio aqui, dá pra dar uns brincar Tá bom, que bagunique Tá filmando, será? Tá filmando, será? Seis 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 passei nossa lotaram aqui dá pra passar uns 160 165 na reta pra mais né aos poucos no fila já vai ser de novo o que eu fui agora acabou de chegar o caminho tava lá descarregando você colocar a metade de um galão nessa e porque então agora deu acho que deu 5 litros sei lá mas comprar pneu pra essa moto logo tá ruim de virar tá quadradão o traseiro quem quiser fechar a parceria de pneu aí pra mandar pra cá fica na desenrola só pra você o pneuzinho tá ruim mano nossa tá fumacê da porra eu ia falar que ia amarra esse caminho mas agora tem uma moto que ia amarra não posso ficar mais pisando nos caras olha o hornetão ali ó dona você quer tirar a raça com você velho agora você dá pra brincar meia meia anda até bem nossa isso aqui tá chave está de raiz olha as cromadas paipom pira ali vou parar aqui no banco não precisa olhar o retranser não ah que delícia vou parar aqui junto vou sair rápido vou falar pra vocês mano essa moto eu fico na pontinha do pé pra puxar ela pra trás e aí e aí e aí Eita faixa Olha os fosso pra cá ainda não tem não Esse aqui já era Esse que eu fiz eu estourei Acho que eu volto lá pra colocar mais 20 hein mano Amanhã eu fiquei de gravar uns vídeos com o Motoka O Alex da XT também Aquele que tem uma brancona com os canela Então tem que pegar as aulas pra andar com os caras Caralho menino, está na cama, na alta viado Eita bicha que anda mano Eita bicha que anda mano Mano, essa carro tá ruim de pneu viado Pra virar tá ruim mano Se aqui dá uma aliviada Eu vou colocar dois bem novo Toma Toma De lado que fala família Você é louco viado Que montão da porra mano Bota Fixa a blusa Fixa a blusa Fixa a blusa não vou voar dela Radarzinho 80 Ó Tá jogando demais Cê é louco Mas já abraço pra segurar elas Mas já viu que a bicha tá jogando pra trás Essa blusa empurra ainda mano Eita 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 Bora Ó Machada Olha Vamos ver quanto vai dar agora 160 170 170 173 173 173 Vá no bagulho da demais Vá no bagulho da demais Vá no bagulho da demais Ah, se você tá assim fora, agora eu também estava no XS10 também, a gente já fez motoqueiro também, arzão ligado, mas ele tá com ali dentro, fala, agora tá, agora é grau, agora é grau, agora é grau, ah, tá de machado, ó, a roda parou, vai ficar doida, mano, não tá saindo os graus, não tá aquelas coisas porque não tô aliviando pinça ainda, tá ligado, quando eu alivio a pinça a tampa de tanque é abrindo, vai ser cheio de gele gele, mas por enquanto é só os grauzinhos de leve, né, por enquanto tá ligado, né, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, Meu Deus, mano, que bagulho bonito, velho Mano, eu vou gostar de qualquer jeito, vocês não tem ideia disso aqui, velho, mano, eu tô imaginando ela capindo se aliviado, afiado, nossa, o bagulho já vi, a roda, ela já tá girando bem com a roda Oh, vai, na hora o barulho dá uma ponteira, quando assopra no chão, mano, olha os caras do caminho doido Não tá grazão, é uma hora, vai ficar grazão, tá só grazão e sorte E cara, tem água na rua, mano, porra, água na rua é foda, mano, não dá pra arribar assim, mano Se eu lhe conto, não dá Essa aqui não é dos meus sonhos, mas é a que vai me ajudar a realizar ele Mano, eu tô, mano, que eu pegar a mãe dessa moto, meu amigo, isso daqui vai chorar na minha mão, fi Agora, ela tá lavadinha, ó, não sei se dá pra ver, mas eu dei uma carioquinha de leve na bicha Eu vou levar a estágio pra lavar, mano, a estágio tá abandonada, velho, isso é louco Peguei, filho, parece que eu peguei a mãe, né Aqui é cheio de buraco, mano Mas sobe, ó Mano, isso vai virar uma bike, ó Eu queria pelo menos 5% de grau da estágio essa moto, hein, mano Vai ficar, como? E eu tô com medo do freio dela, mano Mas tá suave, aqui é bom de dar grau Esse tá suave, né Tá brincando assim a raposa, é foda Radar que fala, não grava Meu Deus, mano É foda Nossa, foda do bagulho Se liga Ah, tem um carro aqui já Certo, rapazes, já tamo junto Até o próximo videozão Show que eu tô raspou Rapaz, a gente trava Fui